Beleza, senhoras e senhores do The Walker Center? Vamos agora fazer a nossa análise do material de marketing, as coisas promocionais do próximo episódio de Walking Dead, o episódio 3 da nona temporada. As sneak peeks, os primeiros minutos e a promo do episódio. Eu vou falar sobre tudo esse episódio intitulado The Warning Signs. Aviso final. Roda a vinheta e vamos lá. Muito bem, pessoal. Muito bem. Esse aí vai ser o episódio onde o pau vai quebrar bonito, entendeu? Ali no episódio 2 o pau começou a quebrar, mas aqui o negócio vai quebrar bonito, porque vai ser meio que o fechamento desse arco aí dos salvadores, ou talvez o início de uma coisa maior entre os salvadores e os alexandrinos lá, né? Os membros das comunidades em geral. Então vai ser meio que um fechamento de arco. Sempre no episódio 3 tem um primeiro fechamento de arco ali do The Walking Dead. Então eles vão fechar esse arco e começar algo maior agora, meus jovens. E talvez tenha a ver com os salvadores também. Eu acho que talvez o final do Rick, né? O último episódio do Rick pode ter a ver com os salvadores ou algo assim. Acho que vai ser por causa de zumbis e tudo mais, mas vai ter ali uma influência mesmo que indiretamente dos salvadores. Eu acho, hein? Eu acho. Mas vamos focar aqui no episódio 3, né? No episódio 3 vai ter ali a continuação daquela rebelião dos salvadores que vai explodir de vez. Vai explodir de vez e vai entrar em conflito. Vai com certeza ter uma set-piece ali no acampamento com o pessoal dos salvadores versus o pessoal das comunidades, né? Porque tem cena disso, né? Tanto no trailer que mostra a galera toda se confrontando ali e tudo mais. Tem cena disso no trailer e tem cena disso nas promos, né? Tem uma sneak peek desse episódio onde mostra lá os salvadores conversando com o pessoal lá e tá todo mundo se confrontando, né? Um de cada lado, o Daryl tá lá atrás e tudo mais. E eles se negam a dar armas pra eles. E essa coisa toda... A Carol tira a arma dela e todo mundo do lado da Carol tira suas armas. Um cara lá pega um machado. Então o pau vai quebrar. O pau vai quebrar bonito. E vai ser complicado isso aí. Vai ser complicado isso aí. Julgo eu que o Rick vai chegar no meio desse conflito porque tem imagem do Rick chegando a cavalo e passando no meio dos dois ali. Então acho que ali talvez pode não começar o conflito porque o Rick vai parar as coisas. Ou talvez mesmo o Rick aparecendo aí não pare as coisas, né? A questão é, é meio anuviado o que pode acontecer aí nesse momento, sabe? Então vamos esperar. Vamos esperar e tomara. Mas tomara mesmo que me surpreenda, sabe? Me surpreenda. Porque não é legal a gente adivinhar toda a estrutura do episódio como tá acontecendo aí. Então que venha coisa bem surpreendente aí nesse episódio. Ah, peraí, outra coisa que eu quero falar é que o Rick não vai tá lá no acampamento porque ele vai tá lá em Alexandria junto com a Michonne e com a Judite, né? Inclusive vai ser um momento que eu estou esperando bastante no episódio. Tem várias fotinhas disso aí também. Mas seguinte, pulando pros minutos iniciais do episódio, que também foram divulgados, é a ceninha que vem antes da abertura, a gente tem aquele carinha cabeludo que foi morto no episódio passado. E sim, ele foi morto e não sequestrado. A gente pode ver aqui. Ele se levanta como zumbis, né? Os zumbis que estão comendo, eles são distraídos por um barulho longínquo, né? Um barulho bem no fundinho, que chama eles e aí o cara se levanta como zumbi. E aí vem um negócio muito interessante, né? Porque se eu tava na análise do episódio passado falando que a chance desse cara ter sido pego por um sussurrador eram grandes, agora, porém, eu fico meio em dúvida, sabe? Porque embora a cena seja construída pra fazer a gente pensar isso e pra fazer a gente conspirar isso, tem uma coisa que me chamou muita atenção. Tem uma coisa que meio que entregou a cena, sabe? E eu acho agora que pode ser muito verdade, sabe? Uma coisa que eu estava conspirando já na análise do episódio passado, que eu falei pra vocês, que era uma teoria louca minha. Parece que surpreendentemente tá se confirmando verdade, porque o cara levanta e mostra o ferimento que matou ele, né? Que é um ferimento no meio do peito. E a questão é, não é um ferimento de faca isso aqui. Isso aqui não é um ferimento de faca. Vamos chegando perto aqui pra vocês verem. Isso aqui não é um ferimento de faca. Isso aqui é um ferimento redondo, cara. Tem ali o formato redondo, ou seja, pode ser muito bem o stick lá do Henry, velho. Pode ser o Henry que matou o cara, mano. Você sabe que esse moleque é cabuloso e tem esse impulso assassino com os salvadores, né? Ele é meio doido e, né, parece que é ele, por causa que esse buraquinho aí é o buraco que os sticks do Morgan e do Henry fazem nas pessoas, né? Agora, o cara atravessar o stick de madeira no cara, assim, ele tem que ter muita força, tem que ter muita força. Eu não sei. Porque é uma coisa se atravessar os zumbis, assim. Agora, um cara, é complicado, porque atravessou o cara mesmo. Atravessou o cara de ponta a ponta. Quando ele vira de costas, lá tá ali o bagulho sangrando ali de costas. Ou será que pode ser o querido Morgan? Já pensou se o Morgan aparece doido ali no núcleo, cara? Nossa, hein? Tipo, ele voltou do Fear the Walking Dead e tudo mais. Aí eu ia pirar, hein? Aí eu ia pirar. Eu gostaria de ver o Morgan de volta. Mas o Morgan é bem improvável. Talvez seja o Henry e ele tenha escrito lá o aviso final ali, né? E aqueles outros zumbis que estavam ali, talvez sejam os outros salvadores que também desapareceram e tudo mais. Mas agora, pulando pra outro núcleo, a gente tem o núcleo da Maggie e desse projeto de Glenn aí, né? Esse calo tá parecendo muito o Glenn, por causa desse bigodinho de ladrão de mobilete aí que o Glenn também tinha, né? Eu não sei se isso foi intencional pra fazer o cara parecer o Glenn mesmo. Sei lá, fazer uma rima visual ali da Maggie com o projeto de Glenn. Eu não sei, eu só sei que ele está parecido demais com o Glenn, né? E aí a gente tem essa galera andando de carroça ali com uns suprimentos na caçamba, né? E eles estão indo pra um lugar que a gente não sabe. Quer dizer, a gente não sabe aspas. Porque no episódio passado, a Maggie estava querendo fazer uma visita à George. Aquela mulher que apareceu no episódio 12 da oitava temporada, que era de uma comunidade extremamente gigantesca. Que deu o livro a chave pra um futuro pra Maggie, né? Pra que ela pudesse construir coisas e melhorar as comunidades pra que depois ela possa falar com a George de novo. Que elas possam manter um contato maior. Então eu acho que aqui nessa cena, eles estão indo pra lá, né? Eles estão indo lá na comunidade da George, né? Conversar com ela e tudo mais. Vamos ver como é que é isso aí. Vamos ver como é que é isso aí. Mas a questão é que eles são abordados, né? Eles são abordados ali no meio do caminho por salvadores, né? E a Ratt tá lá no meio, né? A Laura tá lá no meio também. Então são pessoas assim que são adeptas ao governo do Rick. Não são só pessoas da rebelião, né? A questão é que o cara chega lá, todo botando banca, né? Eles falam que eles estão procurando o amigo deles, né? O salvador que sumiu. E eles falam um pouco sobre a ponte, né? Que o negócio tá complicado. O cara rouba lá um tomate lá e começa a comer o tomate na frente da Maggie. Então a gente já sabe que essa cena não vai terminar bem, né? O que eu imagino é que eles vão acabar atacando a Maggie, né? Porque, porra, ela tá sozinha com um cara só. E eles estão em mais números, né? Então eles vão acabar atacando a Maggie ali, né? Opa, vamos tomar Rio Top, rapaz. Eles acabam atacando a Maggie ali. A Maggie com certeza não vai morrer com isso, né? Porque a gente tem a Rachi e a Laura que estão ali. Que também são do lado das comunidades. Então elas vão acabar tentando socorrer a Maggie e tudo mais. A Maggie vai conseguir fugir juntamente com o Carl. Talvez o Carl morra ali. Eu não gostaria porque eu gosto do personagem. Mesmo sendo um figurante tremendo. E aí ela vai fugir e vai acontecer que ela vai achar uma casa no meio do mar. E lembrando que eu estou conspirando aqui. Estou conspirando aqui. Onde ela vai se refugiar. Vai ter uns zumbis lá. Ela vai matar esses zumbis e tudo mais. E depois o Rick vai achar ela. O Rick vai achar ela e vai trazer ela para o pessoal ali da ponte, né? Para o acampamento, né? O pessoal da ponte. Porque vai rolar a rebelião lá. E os salvadores vão estar hostis de novo e nada domados. E aí já é assunto para outro episódio. Aí não dá mais para conspirar muito sobre o que pode acontecer daqui para frente. A gente tem que ver esse episódio para conseguir conspirar mais. A questão é que eu acho que é isso que vai acontecer. Nessas cenas aí, nesse episódio. E você? O que você acha? Você tem alguma consideração a mais para fazer? Você acha que eles estão revelando demais nessas promos aí? Eu acho que eles estão revelando demais. Porque havia um tempo onde eles lançavam ali só uma promo e uma sneak peek. Valeu, meu amigo. Fica no escuro aí até o próximo episódio. E a gente não conseguia prever nem a estrutura do episódio. Aqui eu acho que eu consegui prever a estrutura completa do episódio. Tomara que eu esteja totalmente errado, né? Tomara que eu esteja totalmente errado e que nenhuma revelação seja estragada. E que eles surpreendam a gente até mesmo com a estrutura do negócio, né? Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido até aqui. Comentem a opinião de vocês sobre esse material de marketing, sobre o episódio que vem. Sobre o vídeo, né? Sobre a minha opinião e sobre a minha previsão. Se inscrevam no canal caso esse seja o primeiro vídeo que vocês estejam assistindo aqui. Meu Deus, pareceu um leiloador, hein? Falei rápido agora. Falei rápido? Falei rápido, meus amigos. Falei rápido. Comenta se você acha que é Sussu ou se é o Henry que está matando os Sussu salvadores. Obrigado por toda a audiência até aqui. Pessoal, até mais e falou.